Olá, você tá bem? Belíssima sexta-feira, primeira edição do Badalo na jogada do blog do Chico Pontes, nesta sexta-feira, primeira edição. E vamos começar pelo Sub-15. Três jogos foram realizados ontem. Escolinha do Paulão 1, Atlético 1, aí foram para os pênaltis e a Escolinha do Paulão venceu por 3 a 2. A Afex, Academia de Futebol da Extrema, candidata ao título, goleou Esporte Saúde e Lazer do Tranqueira por 5 a 0. Por sinal, uma Escolinha bem cuidada também, a Escolinha Esporte Saúde e Lazer. No jogo principal da rodada, o Flamengo goleou o Acre Esporte, o Esporte Acre, por 7 a 1. O Flamengo esteve envolvido naquela briga generalizada com o Atlético Acreano, também pelo Campeonato Sub-15. E uma curiosidade... Alô, Santinha Capivara! Alô, Santinha Capivara! Depois do jogo de ordem, o elenco do Flamengo ficou dividido em se tratando de opinião. Parte do time quer pegar o Santinha Capivara na próxima fase. E tem outra ala do Flamengo que não quer enfrentar o Santa Cruz. Esse é o problema do momento! Veja aí! Frague do Chicopontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5, em nome da Verágua e Pemobiliária, Araçup, SESC, SEMEF, Centro Médico da Família e... Pint, Sacré, Crocante, 45 sabores, Barreira Farmada. Quinta-feira, Florestão, de camisa azul, Acre Esporte, de camisa preta, Urubu, Flamengo. E o placar parcial nesse segundo tempo é de 7 para o Flamengo. 1 para o Acre Esporte Clube, marcaram os gols do Flamengo, do Urubu. Uma fila de goleadores nessa quinta-feira. Terminou! Ítalo número 5, Ariel 11, Matheus 9, Fernando número 7, de pênalti. Ítalo de novo 5, Ariel de novo 11 e Marcos número 8. Os goleadores do Flamengo! 7 para o Flamengo, 1 para o Acre Esporte, nesta quinta estadual, Sub-15, Florestão. Aí a torcida aí, ó. Bom, nós vamos falar com o Ítalo. Camisa 5, marcou 2 gols e foi uma vitória expressiva, 7 gols no jogo, né, Ítalo? Está classificado já, não? Já estava já. É? Já está classificado. É? E o número 3 é o? Samuel. Samuel. E aí, Samuel, essa vitória? É, boa, né? Já estava classificado, né? É. Para ficar mais firme ainda. Quer pegar quem na outra fase? Tem medo de algum? Santa, planta. Tem medo? Medo de o quê? Quer pegar o Santa? Não tenho medo de nada. Quer pegar o Santa? Eita! Ele escolheu, quer pegar o Santinha, Capivara. Vem cá. Vem cá, ô, 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 ô 11. Vem aqui, por favor. Olha aí, rapaz. O camisa 11 é o Ariel. Marcou dois gols, né, Ariel? Sim. Parabéns, parabéns. O teu colega número 3, como é o nome dele? É o Jabra, Samuel Jabra. Não. Falou agora. É, Samuel. O Samuel. Ele disse que quer pegar o Santinha na outra fase. É, no vestiário, olha. Hein? É. Tu quer pegar o Santinha, Capivara? Eu não quero, não. Quer não? Por quê? Sim. Mas, ô, 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 ô. Ariel, foi um jogo bom esse de vocês, a apresentação exemplar. Sete gols e vai para a outra fase, seja o que Deus quiser, né? Sim. Vocês estão preparados para isso, né, Samuel? Não, a gente já está... Aliás, Ariel. A gente já está treinando muito para fazer isso, né? Ah. E vamos em busca e chegar a semifinal, a final e ganhar o campeonato. Obrigado, viu? Está aí, os jogadores do Flamengo. Deixa eu falar aqui com o número 19, vem aqui. Do Acre Esporte Clube. Perdeu de 7 a 1, mas valeu a experiência e a boa vontade de participar do campeonato, né? É, eu tinha um campeonato que não sei se fosse sobre muito, né? Aí, próximo ano, a gente tenta ganhar um campeonato. Você é o? Ezequiel. Ah? Ezequiel. Ezequiel, mora em qual bairro? Praça. Lá no... Esqueci o bairro, mas... Ah. E escolheu o Acre Esporte para jogar. Muito bem, parabéns, tá? Pela tua participação. Aí, os meninos do Acre Esporte, É... Falando do jogo, perderam 7 a 1, mas estamos de pé. Tranquilo. E agora... Quem é que tem aqui? E aí, meu irmão? E aí, como é que foi o jogo? E fale aí do jogo. Quer falar não? Não, não, obrigado. Não quer falar. É do Acre, né? É do Acre, lá do Pastor Jesus. Então, é assim. Quando o time perde, realmente a pessoa perde aquela vontade de falar, de se expressar. Mas é assim mesmo, o futebol. E ali agora está o... O Atlético Acreano. Que vai pegar o Amarelão ali. E é escolhido o Paulão. É o segundo jogo dessa quinta-feira. Vai começar agora, na primeira partida. É Flamengo 7. Acre Esportes 1. Flag do Chico Pontes. De qualquer lugar. Fechou aqui. Valeu. Valeu. So... Felicita. Pois é, parte do elenco do Flá do Urubu quer se confrontar com o Santa Cruz nessa segunda fase E tem outra parte que não quer nem saber de Santinha Capivara O Sub-15 tem sequência hoje, sexta-feira, com mais três jogos Fechamos aqui a matéria do Sub-15